Olá, e use seu cabelo para melhorar o mundo. Eu sei que o título do vídeo parece clickbait, mas não é. É exatamente o que tá ali que eu vou falar aqui. Vocês viram, eu cortei meu cabelo. O cabelo tava aqui embaixo já, na cintura, mais ou menos aqui, ó. Meu cabelo tava próximo a meio que onde tá meu dedo, ó. No fim da tela. Aí eu tirei 30 centímetros dele. Porque eu fiquei muito tempo sem cortar e tal. E do que se trata esse vídeo? E se vocês pararem pra pensar, o que que tem muito no meio da galera do rock, do heavy metal? Meninos e cabelo comprido. As meninas também. As meninas costumam ter cabelo lá na bunda. Não que as meninas do metal tenham cabelo na bunda. Ela vai até a bunda, no caso, o cabelo. Então estava cá eu pensando com meus botões que sempre que essa galera vai cortar cabelo, dá muito cabelo. Elas demoram pra eu cortar o cabelo, mas é cabelo pra caramba. Eu, por exemplo, fico às vezes um ano sem cortar o cabelo, que eu não aconselho porque fica muito detonado. Em contrapartida, é um bom sacrifício porque a gente consegue cortar uma mecha maior de cabelo inteira e ainda preservar nossas madeixas longas, como é meu caso, neste momento. Mas que eu venho alertar pra importância social disso? Deixem seus cabelos crescerem até a cintura, até onde quiserem. E quando forem cortarem, não ficam picotando e tirando o dedo, tirando o dedo. Peçam para a cabeleireira fazer uma mecha, determinem o tamanho para ela e cortem para quê? Para doar para instituições que auxiliam e dão amparo para pessoas que têm câncer. No caso, meus 30 centímetros de cabelo aqui estão. E o que farei com essa mecha de cabelo? Eu vou doar esse cabelo e vim falar pra vocês como fazer isso, porque é muito simples. É, mas que canal é sobre metal? Sei, mas vamos ajudar um pouco as pessoas? Hoje nós não vamos falar de música aqui, nós vamos falar sobre algo em comum que normalmente fãs de heavy metal têm, que podem ajudar quando for se desfazer pra auxiliar as pessoas, pra fazer a felicidade de alguém que está com autoestima meio ruim. Até porque a galera do metal tem fama de ter uns cabelos bons. Mas vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer é pesquisar por institutos que aceitam doações de cabelo para a produção de perucas e próteses capilares para pessoas que perderam seus cabelos por causa de quimioterapia, radioterapia e tratamentos agressivos, assim, né? Quando você achar a instituição de sua preferência, porque tem instituições que é pra criança com câncer, pra homens com câncer, pra mulheres com câncer, e quando você encontrar a instituição que mais lhe agrada, você entra em contato por e-mail, por chat, por telefone, sei lá o quê. E é muito importante. Por quê? Porque cada instituição vai ter um risco de exigências diferentes sobre como doar cabelo. Nossa, mas que frescura! Não é frescura, cara. É que daí, assim, eles recebem as doações de maneira já padronizada pra aplicar sistematicamente da forma que fica mais rápido e com custo-benefício melhor pra aquele formato de fazer as coisas. Em geral, costuma ser necessário que a mecha tenha entre 10 e 20 centímetros. E o cabelo, quando ele for cortado, ele precisa estar limpo e seco. Eu, no caso, escolhi o Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul e a exigência deles é que a mecha tenha pelo menos 12 centímetros, então está cumprido aqui. Nós temos 30 centímetros de cabelo. E daí, através dessa ligação, você pode ver também como fazer a doação, porque você não precisa ir pessoalmente até o local. Isso aqui, por exemplo, dá pra colocar num envelope, normalmente, e enviar pro correio, pra caixa postal deles. Eles recebem super simples, super fácil. Então, galera do Metal, que tem belos cabelos longos, estou convocando vocês para deixar o cabelo crescer um pouquinho mais. Quando for cortar, procurem aí um instituto, vejam qual é o requisito para doar cabelo. Já pede para cortar naquele tamanho, pelo menos, ou mais, né? No caso, no meu caso era 12 centímetros, mas eu queria cortar porque estava muito comprido mesmo. Enviem, é uma coisa simples, fácil, não vai machucar ninguém, vai fazer pessoas felizes. E se cada metaleiro, headbanger, roqueiro, roquista, from hell, meia, meia, meia das trevas, from the dark, fucking apocalypse, que nós temos do Brasil decidisse fazer isso também, nós iríamos arrecadar muita coisa bacana para esses institutos. Então, façam a parte de vocês, assim como eu fiz a minha. E esse é o vlog de hoje. Eu vou agora até o correio postar isso aqui, que vai chegar a uma cabeça que vai ser mais alegre depois de receber esse presente. Então, faço mesmo. Mas não esqueça também de me fazer feliz. Como? Se inscrevendo no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, dando like nesse vídeo, mandando para as pessoas, compartilhando em suas redes sociais, para que todos saibam como é fácil, com uma atitude simples, de algo que seria descartado e iria para a lixeira, pode trazer sorrisos para os rostos de crianças, mulheres e homens que têm que passar por batalhas diárias, que eu e você nem imaginamos o quão difícil é. Tá certo? Muito obrigado e nós nos vemos na próxima. Tchau.